Pessoal saúde atos valo ressin, nebem Ministério Saúde e contrato e a fulã março, né? Foi em cima o salário e a semana a cotoc. Tuir informação no se pessoal saúde valam nebem Ministério Saúde e alo recrutamento e a fulã zaneiro no assina contrato e a fulã março tinerinho ruar no ressinat, né? Durante fulã lima, lá se suba salário. O problema, né? Presidente de Comissão Permanente e Recrutamento do Ministério Saúde, Julio dos Santos reconhece no clarifica pessoal saúde irak, né? Durante fulã lima, lá se suba salário, tampa o processo batrata documento, né? Belau Cleur, mas be problema, né? Resolvido, né? Tamba iha sexta semana cotoc pessoal saúde irak, né? Simona salário. Servis, né? Losto, né? Então, tem que compreende que o processo irak normal, né? O processo, né? Tem que completar documento, irak, tem que ser baloque, conta bancária, seriha banco, lori mai hata, mas não, eita submete vaiha recurso manus, recurso manus, o processo irak, salário, pagamento. Agora, hoje, na ban, eita tarde, dun, eita tarde, tarde, então, entamba, los, dan los sistema, sistema, né? Hoje, clio relajanzane, dar uma, o processo irak tarde, hoje, o ministro tem que submete vaiha ministro finanças, tem que verifica documento, seriha halou de dia, nomor rekening, han maluho nomor aibangkalae, seriha tem que verifica, pila-pila. Entao iha, lor hiraba kotuk, quase maioria, quase maioria, asesu não vai serne direto. Seriha halou na sene deber, seriha asesu vai serne direto. Quando iha, idarua makla asesu, talbés, seriha hatama, seriha rekening, nomor asiklamos, nomor rekening, conta bankari lahan, yang nomor aibangkalae, lahan malu, nomor conta bankari. Entao iha, proses suketa kida, seriha, hari filafale, proses filafale, perbele, asesu salariha, pulantir, mai, mai beida dehan, informasão dehan, la simu salari, la iha salari, né, talbés, seriha, colibatne bela los. Pessoal Saúde, atuzualu resi, né, Ministro Saúde, coloca, ba, Hospital Nacional, Hospital Referência, Centro, no Posto Saúde Sira, e Território Nacional. Maibé, o número, né, será o suficiente, tamba, né, equipa, Ministro Saúde, dadau, né, halorrela levantamento, dados, bo, hospital, posto, no Centro Saúde Sira, odihalo mapamento, nuné, loque reclutamento, Pessoal Saúde Sira, e a Fazer Aruac. Santina de Jesus, Adérito Ximenez, Xemén.